Mãe, pê, é isso não, tá me rata assim Pê, pê, é isso não, tá me rata assim Pê, se eu não, mais não, tá me rata assim Pê, a minha voz é, eu tô com coragem Pô, já teve, pê, é isso não, tá me rata assim Pô, já teve, pê, é isso não, tá me rata assim Estando junto a ti Que é o meu amor A vida de Deus Que é o meu amor 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 Estando junto a ti No connoite Que é o meu amor Que é o meu amor Que é o meu amor Amém. 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 Não, não, não. 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 Não, não.